Olá meninas, tudo bem? Hoje vou responder uma tag para vocês, 50 perguntas em 5 minutos, vamos ver se Maria Cristina vai conseguir. Fui tagueada pela linda Marcinha do canal Ei Psy by Marcinha, obrigada Marcinha, beijo grande para você, vamos ver se eu consigo responder, ok? Já estou aqui com o reloginho marcando a hora, ok? E vamos lá. Ok meninas, começando, o que você odeia em você? Nada, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Peso, 60 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Meninas, tenho loucura para conhecer Dubai, dizem que é uma coisa belíssima, conhecida por ser extremamente desenvolvida e é lá que eu pretendo ir. A última coisa que te fez chorar, saudade dos meus filhos e netos. Quinta pergunta, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Bem, eu acho que eu me dei totalmente aos meus pais em vida, mas se eu pudesse voltar o tempo, eu faria ainda muito mais, muito, muito mais do que eu fiz para eles. Sexta perguntinha, eu não vou morrer sem conhecer a Itália meninas, Itália, não vou deixar de conhecer antes de morrer. Sétima perguntinha, quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Meia hora, com certeza. Beleza. Oitava perguntinha, o último lugar que você estava no banheiro fazendo a maquiagem para fazer a tag? Nona perguntinha, comida favorita, paella? Uma comida típica espanhola, amo com frutos do mar. Comida que você... décima perguntinha, meninas. Comida que você não come de jeito nenhum. Meninas, eu até já comi, quando cheguei aqui ao Canadá, que o marido adorava, adora salmão. Mas, hoje, eu não posso nem ver na minha frente. Não gosto de jeito nenhum e não como mais salmão, por incrível que pareça. Décima primeira pergunta, música do momento. Meninas, a minha música do momento, agora na minha cabeça, é a minha música da vinheta, que o Ilani Evelyn fez para mim. Não sei o nome dela ainda, mas é a minha música que está nos meus ouvidos sempre. Décima segunda pergunta. Vivo perdendo? Uau, meninas. A minha latinha de Vick, que eu ando com ela para todo canto, que eu tenho alergia, o nariz entope às vezes, então, deixo por todo canto, fico atrás, fico procurando, feito uma louca. Décima terceira pergunta. Uma frase. Nada como um dia atrás do outro. Décima quarta pergunta. Último show que você foi? Eu fui aqui no Canadá a um show de um cover de Elvis Presley. Última mensagem no WhatsApp. Não uso celular aqui no Canadá, só no Brasil. Última vez que se estressou. Meninas, quase todos os dias, quando eu estou baixando meus vídeos no YouTube, e que eu não consigo, às vezes, colocar uma música, etc, etc, etc. A idade. Décima sétima. Tire um selfie e mostre para a câmera. Não uso celular aqui, meninas. Décima oitava pergunta. Uma música com a palavra amor. O amor é uma pérola rara Que tem o valor de um rubim Lindíssima. Dezenove. O que é feio, mas você acha bonito? Meninas, meninas, olhe. Pensei, 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 não achei nada feio que eu achasse bonito. O que é feio, é feio. O que é bonito, é bonito. Décima pergunta. Mostre a sua última foto, a última foto do seu Instagram. Não uso, meninas. Décima primeira pergunta. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Para mim, que sempre falava, porque já não a tenho do meu lado. Ela sempre falava, meninas. Você ainda vai ser muito feliz. Você ainda vai encontrar uma pessoa muito boa. E encontrei. Décima segunda pergunta. Eu estou feliz. Décima terceira. Eu sou vaidosa. Décima quarta. Eu quero um milhão de inscritos no YouTube, meninas. Décima quinta pergunta. Ser amigo é ser solidário. Décima sexta. Quando você morrer, quero estar no Brasil, meninas. Do lado dos meus filhos. Um livro. O Encantador da Montanha. Belíssimo. Um filme. Um dia depois do amanhã. Uma meta a cumprir. Décima nona, meninas. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Fazer o meu blog ativo. Queria ser uma formiga para comer muito doce, meninas. Décima primeira. Calça ou vestido? Vestido sempre, meninas. Acho muito bonito. O que te faz feliz na TPM? Já não tenho. Aleluia. Décima terceira. Seja feliz ou infeliz. É uma escolha. Está nas suas mãos. Décima quarta. Queria ser modelo. Uau. Décima quinta. Queria ter sucesso. Décima sexta. Se eu fosse um homem... Olha, se eu fosse um homem, eu casava com Maria Cristina. Uau. Décima sétima. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Eu gostaria de conhecer pessoalmente a Patrícia Aiello. Trigésima oitava. Cerveja é amarga. Trigésima nona. Na noite passada, sonhei com os meus pais. Quadragésima. Poderia ficar horas gravando vídeos. Quarenta e um. Faço uma careta. Uuuu. Eu sou péssima de careta. Quadragésima primeira. Faço uma careta. Quadragésima segunda. Seu tema, um dia de cada vez. Quadragésima terceira. Morre de medo de não poder mais ver meus filhos e netos. Quadragésima quarta. Daria tudo para dar um abraço bem apertado agora nos filhos e netos. Quadragésima quinto. Seu maior defeito que é uma grande qualidade. Meninas, olhe, quebrei a cabeça para encontrar uma resposta. Nós somos cheias de defeitos. Todo ser humano é cheio de defeitos. Mas um defeito seria uma qualidade. E eu não encontrei a resposta para vocês. Quarenta e seis. Sua maior qualidade que é um defeito. É pensar mais nas outras pessoas do que em mim própria. Quadragésima sétima. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Olha, eu estou admirando imensamente a Fran Adorno. A linda Fran Adorno. Três qualidades dela. É uma pessoa muito simples. É uma pessoa muito verdadeira. E é uma pessoa muito inteligente. Beijo, Fran. Quadragésima oitava. Oitava. Que horas são? São dez para as dez da noite. Quadragésima nona. Cinco palavras com a letra V. Vida, verdade, vontade, vaidade, vencer. Quadragésima. Indique cinco pessoas para responder a essa tag. Uau, meninas. Eu acho tão difícil indicar as pessoas para responder a tag. Às vezes, eu prefiro deixar em aberto para as pessoas que não responderam ainda responder a tag. Se derem vontade, ok? Olha, cinco minutos, falta um segundinho. Espero que vocês tenham gostado desta tag. Se gostaram, por favor, clica no gostei. Se inscrevam no meu canal. Um beijo para vocês, para todas que estão me assistindo. Sintam-se beijadas e abraçadas, meninas. E bye, bye. Sintam-se beijadas e abraçadas. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.